Olha, eles prenderam um de vidro ali também, hein, galera? Opa, tô escutando tiro. Caramba, mano, tô escutando tiro, tô escutando tiro. Cadê, cadê, cadê? Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera. Galera, deixa eu dar um aviso pra vocês aqui. O GTA, galera, tinha atualizado, aí os mods tinham parado de funcionar, galera. Por isso que não tava tendo mod polícia nem vida real no canal. Mas já vai voltar agora a rotina normal, mano. Por isso que eu tava postando mais GTA V Online, né, da nova DLC. E foi até bom, galera. Mas é isso aí. Olha aqui o carro que eu estou aqui, galera. Eu estou com o golpe da polícia aqui de Los Santos, mano. Fala que não tá top, galera. Tá muito top esse carro aí, mano. A gente vai estar patrulhando com ele hoje, galera. Hoje a gente vai patrulhar solo, entendeu? Sem parceiro, mano. Que eu acho que vai ficar melhor, entendeu? Já tô aqui com a minha metralhadora. Hoje eu não vou ter a minha bala de borracha, galera. Então vamos dar início ao nosso patrulhamento aí. Vamos ativar o nosso rádio pra gente ficar aqui a PQRV. E vamos iniciar nosso patrulhamento aqui com o golfe aí da polícia, né, galera. Muito top mesmo esse golfe, galera. Olha o interior dele. Tá bem top, mano. Parabéns ao criador do mod aí. Eu acho que foi um gringo, se eu não me engano. Acho que foi um gringo, mano. Vamos tá iniciando nosso patrulhamento aqui por essa área aqui, galera. Porque aqui é uma área sempre... Tem vários criminosos, entendeu? A gente tem que ficar atento aqui. Ó, que carro lá tá em alta velocidade, hein, galera. Vamos abordar ele. Esse Duster aqui, ó. Tá em alta velocidade, mano. Já deu sinal pra ele parar, mano. Vamos dar um... Vamos fazer um blip aí, né. Aí, vamos ver se ele vai encostar agora. Já deu sinal, mano. Aí, encostou, galera. Eita. Bati o carro ali. Vamos encostar o nosso veículo aqui direito, né, mano. Pra não... Pra não obstruir a passagem dos veículos aí. Vamos aqui com cuidado aqui. Opa, opa. Parou, parou. Parou, parou. Ó, ó. Ela pisou no acelerador e deixou o carro andar sozinho, mano. Pera, moça. Pera, vô. Pera. Para, para, para. Parada, moça. Parada. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Entendeu? Sai do carro. Caramba, geral, aqui salta do carro. Você, maluco. Você pode ir embora. Você pode ir embora. Você pode ir embora. Bom dia, moça. O senhor poderia passar... Sua carteira de habilitação? Vamos pedir a carteira de habilitação dela aí, galera. Jennifer Gears o nome dela. Eita, mano. Só que a gente vai atrapalhar o trânsito aqui, hein. Jennifer... A gente tem que ser rápido aqui para a gente não atrapalhar o trânsito. Vamos esperar o cupom nos... Ó, a licença dela é válida, galera. Não tem nenhuma... Nenhum mandato de busca e apreensão contra ela aqui, entendeu? Vamos estar checando o veículo dela aqui para ver se a gente encontra alguma coisa de regular, né, galera? Vamos olhar o porta-malas aqui. Ó, aparentemente não tem nada aqui no porta-malas, como a gente... Eita! Tomei uma portada na minha cabeça aí, mano. Aparentemente não tem nada aqui, galera. No porta-malas, entendeu? Vamos dar uma olhada por aqui. Agora só falta a gente secar a placa do veículo dela aí, mano. Porque ela estava em alta velocidade, galera. Poderia estar fugindo de alguém, né? Alguma coisa assim. Não sei direito o que estava acontecendo. Vamos esperar o cupom nos passar as informações aí, galera. O veículo é... A placa dele é 420 ML828. Ele é do ano de 2011, galera. Não tem nada de regular com o veículo, não, entendeu? Só vou dar uma multa a essa moça aqui, porque ela estava em alta velocidade, mano. E vou deixar ela ir embora para casa. O que é isso? Só aplicar essa multa nela aqui, galera. Aê. Moça, se ela está ganhando uma multinha aqui, basta. Muito baratinha, entendeu? 200 reais só. Só para a senhora não poder mais andar em alta velocidade. Pode seguir viagem aí, ok? Tenha um bom dia. Opa, galera. Recebemos uma chamada aqui, ó. Parece que tem uma pessoa sendo atacada por outro indivíduo aí, galera. Com uma faca, né, mano? Uma arma branca. Vamos estar indo em código 3 aí até a localidade que foi nos passados aqui através do cocô, né, galera? Para a gente estar tentando evitar esse homicídio aí, né, galera? Essa tentativa de homicídio, no caso, né? Estamos nos aproximando daqui, ó. Só que eu não estou vendo ninguém, mano. Ó, tem esse maluco aqui parado. Eita, 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 eita. Parou, 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 parou. Caramba, mano. Cadê a arma de choque? Cadê a arma de choque? Sai fora, maluco. Eita. Não, mano. Arma de choque, pô. Vai na mão com os caras. Os caras estão de vaca, velho. Sai fora, maluco. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Parou, maluco. Parou. Mão para cima. Mão para cima. Mão para cima, maluco. Você também. Mão para cima. Mão para cima. Mão para cima. Deita no chão os dois, deita no chão os dois Deita no chão, vai, vai, vai Caramba, velho Chegamos aqui, galera, se vocês puderam ver Eles estavam trocando aqui Porradas e facadas, mano O mais interessante é que esse maluco Que estava sem a faca, estava batendo Né, galera, é isso que é interessante Eu acho que Ele sozinho ia conseguir se livrar Desse outro maluco aqui, mano, não sei Olha lá, os curiosos Estou observando os de lá, mano O que foi, maluco? Fica quieto aí, ó Faz raiva de mim, não ajoelha aí Vamos estar algemando esse daqui também, galera A gente não vai poder levar os dois, né, galera Porque Senão eles vão acabar brigando dentro da viatura Aí, mano E eu vou ter trabalho, entendeu Então vamos solicitar uma viatura aqui pra fazer a remoção De apenas um indivíduo, galera Aí Eu solicitei a viatura aqui pra fazer a remoção de apenas um indivíduo Entendeu que vai ser esse segundo aí, eu acho E vamos solicitar aqui o outro ente aqui na viatura, né, mano Entra aí, maluco, entra aí E você levanta, parceiro Aí, aí, parceiro Deu trabalho aqui Olha aí, vai levar aqueles ali, mano Entra aí na viatura aí, maluco Entra aí na viatura Entra aí, ó Opa, será que ele vai com ele? Não, ele vai comigo mesmo, pô Só que eu não sei porquê que ele quis entrar do lado de lá, né Deixa eu só fechar essa porta aqui, galera Eita, mano Eita ferro, velho Caramba Policial ignorante Aí Já fechamos aqui, galera Agora vamos levar ele até a delegacia mais próxima, entendeu Ó, só que nós recebemos um chamado aqui primeiro, hein, galera Vamos desligar a sirena E deixar só o giroflex ligado Parece que tem um policial necessitando apoio aqui na abordagem de um veículo, hein, galera Vamos tá indo lá Em código 2 Eita, mano Bati ali Mas com uma certa brevidade, galera Pra gente estar auxiliando o nosso parceiro aí o mais rápido possível, entendeu E a gente tem que ter cautela pra não bater nos outros veículos, mano Porque eu sou muito barbeiro Ó, com um pouco aí em primeira pessoa, galera Ó o maluco aí, ó Tá bravo, tadinho Foi preso Às vezes ele nem tava errado, né, mano Mas já que tava brigando, tem que levar os dois Aí eles pararam Deram passagem ali pra gente É próximo a essa localidade aqui, galera Que os veículos estão, mano Estão na rodovia lá embaixo Vou ter que fazer o contorno Ou eu desço aqui na contramão aqui mesmo, né, mano Vou descer aqui na contramão mesmo, galera Olha lá, ó Já posso ver os veículos ali, mano Já posso ver os veículos ali Vamos parar aqui na frente deles aqui, mano E vamos lá conversar com o policial Você fica aí, pode crer, maluco Você não sai daí, não Vamos lá conversar com o policial lá, galera A gente tem que tomar cuidado Porque o trânsito aqui é bem intenso, mano Bom dia, parceiro Qual o problema aí, mano Deixa eu ver com ele aqui, galera Parece que ele tá querendo abordar aquele indivíduo ali, galera Só que ele tá com medo do indivíduo reagir Ou que o indivíduo possa estar armado, entendeu Ele quer que eu dou cobertura pra ele aqui, mano Vamos dar cobertura pro nosso parceiro aqui, ó Pra que ele possa lograr êxito aí nessa abordagem, mano Olha lá, ele tá conversando com o maluco De boa Eu vou ficar com a mira aqui também, no pneu Aí, ó O maluco quer fugir, galera Para, maluco Para, para Já acertei os pneus dele Parou, maluco Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima, maluco Eita, ferro, velho Caiu, caiu, galera Deixa eu pegar minha arma de choque aqui, mano Perdeu, maluco Perdeu, perdeu, maluco Perdeu, perdeu, perdeu Coloca as mãos pra cima Coloca as mãos pra cima Coloca as mãos pra cima Sem pinote Sem pinote Sem pinote Isso, deita no chão Deita no chão Deita no chão Boa, garoto Boa Sem resistir Sem resistência Que a casa caiu, mano Não vai ter como você fugir aqui, não Aí, galera Conseguimos prender ele aqui, galera Vamos só Vim aqui pro canto, mano Porque senão a gente vai acabar sendo atropelado aí Vem cá, maluco Para aí Para, maluco Fica aí Ajoelha aí Ajoelha aí, maluco Ajoelha aí Ajoelha aí, maluco Vai ficar em pé? Então fica em pé, então, pô Vamos solicitar uma viatura aqui, galera Pra... Não, não vou solicitar viatura nenhuma, não Eu mesmo vou levar ele aqui Entra aqui, maluco Entra aí na viatura aí, pô Entra aí Anda, rapaz Entra aí Caramba Faz raiva de mim, não Aí Agora vamos solicitar um guinjo, galera Eita, quebrei o vidro, cara Solicitar um guinjo aí Para estar removendo o veículo aqui do... Do maluco aqui, né Que não pode ficar aqui na rua, mano Vamos solicitar o guinjo aí, ó Já estou solicitando Como vocês podem ver Entendeu? Agora nós temos dois indivíduos Para levar a delegacia, mano Bom que os dois ali Eles não vão brigar, não Ó, o guinjo aí já está chegando, galera Então vamos entrar no nosso carro aqui, mano Na nossa viatura Entendeu? Para a gente estar levando esses indivíduos Ô, mano Caramba Olha lá O guinjo já Já guinjou o veículo, já Nós recebemos um chamado aqui, galera Vamos em código 3, mano Porque é uma situação de Alta periculosidade, mano Parece que tiros foram disparados Em alguns policiais aqui, ó Próximo à nossa localidade Vamos indo aí Com a certa brevidade aqui, galera Para a gente estar prestando socorro aí A esses policiais, entendeu? Para estar ajudando ele aí Nessa Nessa QRU, galera Parece que tem suspeito Indivíduos armados aqui Disparando com os policiais Opa, estou escutando tiro Caramba, galera Ali, 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 ó Ali, ó Já era, maluco Já era, já era Já era, já era Aqui não tem fãs para ele não, galera Minha arma aqui é uma arma De forte calibre, entendeu? Se trata de uma metralhadora Já era, maluco Desiste, desiste Caramba, mano Tinha vários indivíduos aqui na área Como vocês podem ver Eita, conseguimos dar fim à vida de todos eles aí, galera Só que a gente vai precisar cercar a área aqui, mano Caramba, velho Deu trabalho aqui, galera Deu trabalho aqui A gente está com dois indivíduos na nossa viatura Para a gente poder levar até a A A O departamento policial mais próximo, galera Só que a gente não está conseguindo, mano Entendeu? Pera aí, maluco Pera aí Isso, desvia aí Desvia aí, mano Desvia aí Colocar uma barreira aqui, galera Para eles não me atrapalharem, mano Opa, opa, opa Parou aí mesmo Aí, aí Deixa assim Agora, galera Vamos solicitar aqui os médicos legistas, né Para estar removendo os corpos desses indivíduos aqui da área, mano Os indivíduos foram todos baleados aí, ó Eu acho que eu matei quase todos, né Porque essa arma aqui de forte calibre Deixa eu até recarregar ela, mano Aê Vamos aguardar os médicos legistas chegarem aqui no local, galera Para a gente Mano A gente não vai aguardar é nada A gente não vai aguardar é nada, galera Parece que a gente está recebendo outra chamada aqui Vamos ver se consta Parece que tem uma guerra de gangues aqui nas proximidades, mano Parece que tem algumas gangues em confronto aí Já cercamos a área Os médicos legistas vão saber qual Do que se trata ali Porque eles vão ver as barreiras, galera Mas vamos até a localidade desse confronto de gangues aí Para a gente estar tentando conter a situação, mano Porque Eita Porque Pode acertar algum inocente lá, galera E a gente tem que tomar providências o mais rápido possível, mano Ainda mais que parece que eles estão na BR, galera Na BR Olha, na rodovia aqui embaixo, aqui, ó Vamos indo lá o mais rápido possível, mano Eita, pera Olha o tiroteio, galera Olha o tiroteio Olha o tiroteio, galera Já estou escutando vários tiros aqui, ó Deixa eu parar a viatura assim de lado, mano Eita, os indivíduos todos lá embaixo, galera Deixa eu ir me cobrindo aqui, mano Já era, maluco Já era, já era, já era Toma, maluco Toma Opa, opa, galera Opa, tá difícil aqui, hein Tem um maluco caído aqui no chão Vamos nos cobrir aqui atrás desse caminhão, mano Tem mais de vidro? Tem uma moça ali, mano Tem uma moça ali, ó Já era, já era Já avaliei Ela já avaliei No chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão Pro chão Caramba, mano Tivemos dificuldades aqui, hein, galera Tinha vários indivíduos aqui, ó Todos com armas de forte calibre Como vocês puderam ver Estavam dando trabalho aí Mas vamos deixar Que os policiais aí Controlem a situação Nós já demos o nosso apoio aqui Agora sim Vamos levar esses dois indivíduos aí A delegacia, mano Galera, desculpem aí A minha voz tá meio estranha, mano É que eu acabei de acordar, entendeu Assim que eu vi que os mods atualizaram ali Pra tá trazendo o mod de polícia pro canal Eu resolvi levantar e gravar, mano Sem contar que eu tô atrasado pra ir pro serviço, galera Eu pego o serviço às 8h45 da manhã E agora são 8h10 e eu estou gravando aqui, mano Mas não tem problema, não, galera Tamo junto Cadê? Tô indo até a delegacia agora, galera Tem um maluco com a arma aqui perto, mano Vamos dar Vamos atender essa QRU logo Só pra gente prender esse maluco Deixa eu desligar as sirenes aqui Ficar com a minha arma empunhalada aqui já, mano Só que eu não vejo ninguém aqui com arma, não, hein, galera Vocês tão vendo alguém com arma aí? Ele tá nessa região aqui, ó Vamos tá adentrando aqui pra ver se a gente encontra alguém Ó, aqui não tem ninguém não, hein, galera Será que é um trote, mano? Será que é uma... Uma denúncia falsa, né? Vamos tá olhando lá embaixo lá A gente não sabe Entendeu, a gente ainda não tem certeza que pode ser uma denúncia falsa Eu tô mó barbeira aqui, mano Deixa eu deixar a minha viatura aqui, galera Pegar a minha metralhadora, entendeu? Deixa eu pular aqui, mano Eita, ferro E pode estar aqui embaixo também, entendeu? Ainda não, não, não tive contato visual com o possível indivíduo que tá armado aqui, galera Se ele tiver lá embaixo, mano Não sei nem como eu vou descer Olha a altura desse trem Caramba, velho O copo tá doidão aí, ó Ó, o rádio aí O rádio tá dando um conflito, alguma coisa assim Galera, parece que era uma denúncia falsa, hein, galera Não tô encontrando ninguém com arma aqui, não, mano Tem um golpe ali parecido com o meu, ó Opa, opa, opa Cadê, cadê, cadê? Aonde que tá, maluco? Aonde? Não tô vendo ninguém, galera Ninguém que os policiais estão atirando, mano Ali é uma... Nossa, balearam o cara do carro Ei, maluco, você parado Você parado Você parado Você parado Quem está partindo pra cima dos policiais? Pra que que você está partindo pra cima dos policiais? Parou, parou, parou Deita no chão aí Deita no chão aí Maluco, deita no chão, maluco Deita no chão Deita no chão Não te liberei, pô Deita no chão Vagabundo Vamos talgemando ele aqui, galera Caramba, velho Eu acho que era esse indivíduo aqui do carro que tava armado, galera Olha ali, ó Ele está com uma pistola aí, como vocês podem ver Só solicitar uma viatura pra realizar A remoção desse indivíduo aqui, ó Caramba, velho, ó Eita, ó, atropelamento aqui Atropelou dois, hein Atropelou dois, hein, tiozão Ó, eles prenderam um indivíduo ali também, hein, galera Opa, tô escutando tiro Caramba, mano Tô escutando tiro Tô escutando tiro Cadê, cadê, cadê? Os maluco foram atropelados São aqueles ali Toma, maluco Toma Deixa eu me cobrir aqui, galera Deixa eu me cobrir Nossa, tomou um headshot ali Deixa... Opa, tá havendo mais inimigos, hein, galera Tá havendo mais inimigos Será que eles vão sair do veículo? Olha lá, o maluco tá armado dentro do carro, velho Os maluco estão armados Deixa eu pregar bala neles aqui, galera Porque tá a onça aqui, mano Vamos deixar que esses policiais Vem e vamos lá atrás dos nossos... Dos nossos veículos Porque tem dois indivíduos Pra gente levar até a delegacia lá, mano Tá esquecendo disso? Caramba, velho Deixa eu desativar esse rádio aí Que eu não tô aguentando mais, senão Nossa senhora Parece que a gente já encontrou ali o indivíduo E já temos fim à vida dele, galera Ele trocou o tiro com nós ali, entendeu? Entrou em troca de tiro intensa ali com nós ali E eu e os outros policiais, mano E nós, infelizmente, vemos que dá fim à vida dele aí, galera Vamos tá levando esses malucos aqui até a delegacia, mano Pra gente tá finalizando aí, galera Caramba, velho Hoje foi um dia muito agitado aí Na nossa patrulha com esse golpe aí, né, mano Da polícia aqui de Los Santos Tá muito top esse carro, velho Tá de parabéns aí os criadores, ó Muito top mesmo, ó Se liga, galera Velho, que carro top Tá de parabéns quem criou, mano Vamos estacionar aqui, galera Leva esses indivíduos lá, mano Vamos, maluco Eu vou te levar o seu primeiro Depois eu volto e busco o outro, entendeu? Tô com a minha metralhadora aqui Qualquer coisa que você tentar fazer Eu te prego o balão aqui dentro Sem dó Tá escutando, vagabundo? Entra aí Aí eu já retirei a algema dele, galera Agora vamos lá buscar o outro, mano O outro maluco que tá lá no carro Vamos lá também, parceria Parceria o caramba, mano Cadê? Você quer ficar aqui junto com esse... Olha lá, o cara tá até cabisbaixo lá Vem cá, fica aqui pra vocês não ficarem Tristes, entendeu? Pra você fazer companhia pra ele Pode ficar aí Will? Caramba, mano Cala um pouco Senão eu prego o tiro, não sei Aí, galera Vamos voltar lá pro nosso golpeiro Tá muito top, velho Aí, galera Voltamos aqui, mano Estamos com o golpe aqui E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Vamos bater uma metazinha de... 600 likes nesse vídeo, galera Pra tá fortalecendo, mano Graças a Deus nós chegamos aí aos 17 mil inscritos, galera Com fé em Deus nós vamos crescer muito mais, entendeu? Muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês, galera Tem muita gente falando que eu não tô respondendo mais os inscritos Eu tô respondendo sim, galera Sempre que dá, mano Porque como eu trabalho, galera Fica muito difícil Pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano Eu trabalho lá no McDonald's, galera Quem vai no restaurante aí no McDonald's Sabe como é que o movimento lá, entendeu? Aí eu fico lá, porque... O dia praticamente todo Eu chego à noite e vou gravar Tanto que quando eu vou responder os comentários Eu respondo lá pras meia-noite, por aí Mas se você quiser conversar comigo, galera O Skype tá aí na descrição, entendeu? Não adiciona no Skype na intenção de pedir auxílio, entendeu? Pra instalar a moda, galera Porque isso dá trabalho, mano E não é sempre que eu vou ter tempo, entendeu? Claro, se eu tiver tempo eu vou ajudar Mas tem muita gente que chama, pede ajuda Aí eu não consigo ajudar, galera Vai lá, o maluco vira rei Tem um maluco que fica bolado comigo, entendeu? Só tô pedindo isso aí pra vocês, galera Mas tamo junto, mano Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal, galera E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Se você tiver gostado, não esqueça de estar deixando o like Vamos bater a metazinha de 600 likes Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, mano Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau Tchau Tchau, tchau